E ontem, na rodovia Castelo Branco, a tropa de choque da polícia precisou agir por causa de bloqueios nas vias e lá está a repórter Beatriz Manfredini, que acompanha a situação nesta quinta-feira. Beatriz. Tiago, nós falamos aqui do quilômetro 25 da rodovia Presidente Castelo Branco, na região de Barueri, e por aqui agora nós temos um movimento normal. Bem aqui na minha frente está a pista sentido interior, do outro lado sentido São Paulo, e o motorista não encontra problemas nem para ir, então, sentido anterior e nem para ir sentido capital paulista. Nós não temos pontos de interdição aqui neste momento e nem pontos de congestionamento, segundo a CCR Vioeste, que administra aqui a região. Lembrando, então, que ontem nós tínhamos uma concentração de manifestantes por aqui no início da tarde, por volta ali do meio-dia. O batalhão de choque da polícia militar fez uso de jatos de água e de bombas de gás lacrimogênio para retirar as pessoas da rodovia bem aqui na região. Então, bombas de efeito moral também foram utilizadas, mas agora, nesta quinta-feira, nós já não temos mais a presença dessas pessoas. O motorista não encontra problemas, movimento tranquilo. Agora também parou de chover quando nós chegamos. Estava chovendo aqui na região, agora só muito frio, 13 graus aqui em Barueri, Thiago.